Olá! Hoje vamos falar sobre diversas formas de comunicação. Os seres humanos utilizam muitas linguagens diferentes para se expressarem. Vocês conhecem alguma? Ahá, eu diria que não só conhecem como, neste exato momento, podem estar utilizando a mais importante. Querem ver como? Pois então, sigam comigo. A forma mais importante das pessoas se comunicarem é... Vamos ver se você adivinha. Ah, não sei. Carol, eu te amo muito. Eu te amo. Anda! Tchau. As palavras constituem a maneira mais eficiente e importante de emitir uma mensagem em nossa cultura. Através delas, exprimimos sonhos, ideias, desejos, sentimentos. Palavras e mais palavras em toda parte. Aposto como tem um monte que você não conhece o significado. Ornitorrinco. Acéfalo. Cretáceo. Inconstitucionalissimamente. Quando ele quer xingar alguém, ou é isso, ou é paralelepípedo, né? O sentido das palavras é facilitar a comunicação. É podermos dizer com apenas um nome, um verbo ou uma construção frasal, aquilo que levaríamos horas para explicar com gestos. Moço, moço. Você ouviu a minha? Ai, minha. Esqueceu o nome. É grande ou pequena? Mais ou menos. Ela é assim. Faz assim. Anda para cá e para lá. É uma cachorrinha? Não. Ela odeia cachorros. Olha, ela ia. Não é uma coisinha. Olha. É muito importante para a nossa cultura conhecermos as palavras. Com um bom vocabulário, conseguimos nos expressar muito melhor. A forma de comunicação que utiliza palavras escritas ou faladas é chamada de linguagem verbal. Mas há muitas outras formas de comunicação além dessa. Adivinha quem fez o almoço hoje? Euzinha! Eu acho que ele não gosta da minha comida. A expressão do rosto, os gestos e mesmo o choro são formas de comunicação que não utilizam palavras. São linguagens não verbais. Toda forma de comunicação que não utiliza palavras caracteriza a linguagem não verbal. Sinais de trânsito, gestos, bandeiras, movimento corporal, notas musicais. A linguagem não verbal é a forma mais universal de comunicação. Até mesmo os animais a utilizam. Querem ver? As abelhas, por exemplo, sabem indicar para as companheiras o caminho das flores através de uma dança especial. Não é incrível? Meu cachorro sabe demonstrar quando ele está com fome ou sede. Ele se comunica direitinho. Meu cachorro pede para passear e eu entendo sempre o que ele quer. Também através da linguagem não verbal, podemos expressar ideias, sentimentos e emoções. Através da minha dança, eu consegui expressar todas as minhas emoções. A dança pode ser exatamente uma forma de expressão sem palavras e você pode me dar uma palavra para eu me exprimir através da dança. A dança, a fotografia, a escultura e a pintura são exemplos de formas de expressão artística que se baseiam na linguagem não verbal. Já a literatura é uma forma de expressão que se baseia na linguagem verbal. Há outras formas que misturam a linguagem verbal e a não verbal. As histórias em quadrinhos misturam palavras e desenhos. O teatro pode usar palavras, gestos, movimentos corporais, música. Podemos concluir então que a linguagem não verbal representa uma forma muito importante de comunicação. Não só através de palavras, como também através de desenhos, de gestos, de música ou de imagens, podemos estar realizando um ato de comunicação. Sabe o que estamos fazendo agora, neste exato momento? Nós nada. Engano seu, meu caro. Acabamos de realizar um ato de comunicação. Um ato de comunicação acontece quando se emite e recebe mensagens. Mas o que é realmente necessário para isso acontecer? É preciso que haja o emissor, aquele que emite a mensagem. Também o receptor, aquele que recebe a mensagem. Esse é o esquema do ato da comunicação. No processo comunicativo, o importante é ser compreendido. Para tanto, o emissor e o receptor têm que conhecer o código em que a mensagem é passada. Aqui estou utilizando códigos não verbais, os desenhos e as cores. Já eu estou utilizando palavras como código para escrever essa mensagem. Código é o conjunto de sinais utilizados para a transmissão de uma mensagem. É muito comum atos de comunicação que utilizam mais de um código. As canções, por exemplo, contêm um código verbal, as palavras, e um código não verbal, a música. Mesmo nós, quando falamos normalmente, não utilizamos somente um código. Completamos nossas palavras com gestos e expressões faciais. Mas a comunicação só acontece quando tanto o emissor quanto o receptor dominam o mesmo código. Caso contrário, sabem o que acontece? Se você não domina esse código, não compreende a mensagem, como eu. Sendo assim, não há um ato de comunicação possível através do código verbal. Ufa, felizmente consegui me comunicar através de códigos não verbais. Os gestos. É enviando e recebendo mensagens através de um código que o ser humano atende sua necessidade comunicativa. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho. Há muitos códigos verbais no mundo. É impossível existir alguém que conheça todos. Quando falamos e escrevemos no Brasil, utilizamos que código? No Brasil, utilizamos a língua portuguesa. A língua é o principal código verbal usado pelas pessoas que pertencem à mesma sociedade. Por isso, é muito importante conhecê-la a fundo. No próximo bloco, vamos examinar o código verbal mais importante para nós, a nossa língua. Você vai descobrir que ela é um poderoso instrumento de comunicação, sujeito a algumas variações e diferenças. Aguardo vocês. Se a língua portuguesa varia de Portugal para cá, dentro do próprio Brasil, ela também apresenta algumas diferenças. O vosso português é um português mais doce, mais cantante. É que o brasileiro tem sotaque. Talvez pela mistura das raças aqui no Brasil. Eu acho que os brasileiros usam mais gírias. Cá no Brasil, não se fala o português como se fala em Portugal. Se a língua portuguesa varia de Portugal para cá, dentro do próprio Brasil, ela também apresenta algumas diferenças. Na minha terra, a abóbora se chama jerimum. Em São Paulo, sinal de trânsito é chamado de farol. Menino lá no sul, a gente chama de guri. A impinha é a mesma coisa que mandioca e macaxeira. Ó, meu rei, se acha que mais vem a cá comer uma cocada? Bah, tu deves estar louca, mulher. Pensas que vou largar meu chimarrão? As diferentes regiões brasileiras têm diferentes costumes. E isso se reflete na maneira das pessoas falarem. Somos um país de milhões de habitantes que ocupam uma enorme extensão territorial. É natural que diferenças e variações surjam de um lugar para o outro. Pensando nas variações que há na língua do interior, por exemplo, o poeta Oswald de Andrade escreveu certa vez... Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Temos nossas diferenças, é verdade. Apesar de falarmos a mesma língua. Isto acontece também porque em algumas regiões, certas expressões são preferidas a outras, caracterizando a localidade. As variações são chamadas de regionalismos. Só que dentro de uma mesma região, também pode haver variações. Quando a minha filha está conversando com as amigas, eu não entendo muito bem o que elas falam. Minha mãe está toda hora me dizendo que não entende nada do que eu falo com a minha galera. Deve ser porque ela não entende as gírias que a gente usa. Além das variações geográficas, há variações sociais e culturais. O português falado pelo adolescente com seus amigos, por um advogado no fórum ou por um médico em seu consultório, é diferente, apesar de todos estarem habitando a mesma região. Grandes ou pequenos grupos, profissionais, jovens e crianças, constroem uma maneira particular de usar frases e expressões. Algumas são tão características que passam a ser conhecidas apenas pelas pessoas que pertencem a determinado meio. É pra você ser amado que eu dedico aqui da nossa rádio romântica mais essa música de amor. Aí, se você souber aí quem está cantando, liga e dá o teu chute. Cuidado pra não quebrar o pé não, é? Essa é a música da promoção valendo um CD pra quem acertar o nome da música. Ou melhor, o nome de quem está cantando a música. Vamos nessa, DJ? Vamos lá. Saideira do Big Mix aí. E aí, vamos bater lata? Bater lata? É, compadre, batucar, entendeu? Tirar um som maneiro dos instrumentos metálicos. Sentiu a filosofia? Garota carioca, swing sangue bom. A existência de diferenças regionais, sociais e culturais nos levam à constatação de que existem vários níveis de linguagem. Quando eu estou na escola, na aula de português, eu tenho que ficar me policiando muito, senão a professora pega no meu pé. Todos nós não falamos sempre da mesma maneira. Há situações que necessitam de ajustes em função do destinatário a que se dirige a mensagem. É fundamental reconhecer a situação em que algo está para ser dito para escolhermos palavras e expressões mais adequadas. Como é que você acha que eu devo pedir o emprego? Bem, vamos treinar. Aí, chefia! Dá pra descolar um bico no seu mafuapo garotão aqui? Hum, vai ficar difícil. Senhora diretora, gostaria de saber se há uma oportunidade para um jovem como eu aqui? Ah, o emprego é seu! A adequação vocabular é fundamental. Em casa, não falamos da mesma maneira que no trabalho ou na escola. Essas diferenças são chamadas de registros. Em nosso dia a dia, utilizamos diferentes registros. Eu sou advogado. Em razão da minha profissão, eu me expresso de várias maneiras. Em casa, de forma carinhosa, coloquial. No escritório, com o cliente, de forma mais técnica. No tribunal, de forma solene. Como vocês podem verificar, o mais importante instrumento de comunicação utilizado por nós não é igualzinho em todos os lugares e situações. A nossa língua é bastante diferente. E vocês sabem por quê? Porque as palavras não vivem presas. Elas são livres. É, as palavras da língua não estão presas. Cada um de nós as vai escolhendo, de acordo com o momento, a situação, a preferência. Então, elas se organizam e se combinam na medida exata do que se quer expressar. Alguma pergunta? E quando escrevemos? A língua escrita também é diferente da falada? Além de todas as variações que vimos, a língua portuguesa apresenta duas modalidades. O português escrito e o português falado. Mesmo usadas pela mesma pessoa, no mesmo nível de linguagem, essas duas modalidades vão apresentar diferenças. Cada uma tem uma forma. Recursos expressivos diversos, regras variadas. Ontem eu tomei uma... Pou! Bem aqui. Foi na escada. Pou! A língua falada é mais informal. Utiliza maior quantidade de exclamações, palavras repetidas, diferentes entonações. Muitas vezes as frases ficam inacabadas. Mas como o receptor da mensagem está presente, vendo tudo, ele compreende perfeitamente. Além disso, nossa fala pode ser acompanhada por gestos e expressões que facilitam a compreensão. A língua escrita, não. Escrevendo, não podemos gesticular ou fazer mímica para ajudar a compreensão. Temos que ser mais claros e precisos. Um dos recursos mais importantes da escrita é a pontuação. Certa vez, achei o postal escrito por um amigo, mas ele esqueceu de colocar a pontuação. E eu percebi que podia entender de várias maneiras. Parecia um joguinho de quebra-cabeça. Era só encaixar uma vírgula ou um ponto que o sentido modificava. Fazendo calor, quero visitar a Bahia, não quero passear em campos de Jordão, onde o sol nos aquece o coração, não quero ficar no rio, que é a minha cidade. Nossa, que confusão. Não estou entendendo nada. Para onde o seu amigo foi, afinal de contas? Ah. É. Ele tinha mesmo que ter pontuado. Ficamos sem saber. Viram só? É por isso que precisamos ter muito cuidado com o texto escrito. A pontuação pode modificar completamente o sentido de uma mensagem. Mas a nossa língua, falada ou escrita, é a forma mais eficiente de comunicação que temos. As palavras são o meio pelo qual nós podemos nos expressar. Com as palavras, as pessoas podem expressar os seus sentimentos. Com elas eu posso me comunicar. Você consegue com elas transmitir uma ideia. Se não tivesse palavras, a gente não poderia nem falar, muito menos se comunicar. As palavras, que são de todos nós, aproximam, comunicam, emocionam. Formam um poderoso instrumento de comunicação, que embora se modifique no tempo, no espaço, e numa mesma sociedade, constitui a maneira mais eficiente de nos comunicarmos. Tanto através da escrita, como da fala. E então, vamos nos comunicar até o próximo programa. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!